Vamos analisar essa frase? É uma frase em sol menor, dórico, a escala é essa, uma escala com bemom-3 e bemom-7, bem, se analisarmos a frase, podemos ver que nós estamos expandindo a sonoridade da escala, admitindo outras notas, o que de fato acontece nas melodias, nos temas e nos improvisos. Quarta aumentada ou quinta bemol, o que vem a ser também uma nota blues e a frase é que para. Ok, então ela estava subindo, voltou e volta a subir. Com um desenho parecido, uma sétima maior, na verdade o acorde tem uma sétima menor, então é uma nota de passagem. Quarto, segundo grau, arpejo. Segunda menor e a sexta. Essas notas, elas estão cercando, na verdade, sua resolução. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.